Se você gosta de pechinchar, eu tenho uma dica para boas compras hoje em Araçatuba. O Lar de Idosos São João está realizando um bazar beneficente. O Lucas Piccolo conta pra gente. São vários produtos novos e seminovos, mas quem vai nos explicar tudo é a diretora do Lar São João, a Adriana Marques. Adriana, o que o pessoal pode encontrar por aqui? Lucas, hoje nós temos muita variedade de coisa, cama, mesa, banho. A gente tem roupas de festa, roupa de praia, roupa de academia, sapatos, bolsas. Tem muito enfeite de Natal agora pro final do ano, pro pessoal enfeitar a casa. Então, assim, tem uma variedade enorme de produtos aqui que acho que não tem jeito de você chegar aqui no Lar e não achar nada pra você levar. E hoje o Lar São João, ele atende quantos idosos, Adriana? Hoje nós estamos com 29 idosos no momento. Então, manda um recado pro pessoal de casa, pra eles comparecerem aqui no Lar São João. Pessoal, aproveita. Tem muita coisa boa, muita coisa, produtos ótimos, de excelente qualidade. Tá enfeite pro final de ano, tem tapetes, tem uma infinidade de coisas. Eu acho que vale a pena dar uma passada aqui, tá bom? Obrigado pelas informações, viu, Adriana? Lembrando que o bazar está sendo realizado na sede aqui do Lar São João, que fica na rua Panorama, número 621, ao lado do Hospital Unimed. O bazar já começou e vai até às 5 horas da tarde. De repente, o bazar está sendo realizado na sede. o bazar está sendo realizado na sede.